Se a iniciativa é do bem, a garantia é de casa cheia. O jogo pela vida realizado na noite da última quinta-feira no estádio Zeirão em Macapá foi além do futebol. Antes da partida, as mais de 7 mil pessoas presentes no local participaram da Missa da Cura. Celebração religiosa que acontece tradicionalmente todas as quintas na quadra da Igreja Jesus de Nazaré. Mas essa quinta foi bem diferente. O dia de hoje é um dia que deve entrar para a história do todo Amapá porque nos ensina a perceber que o nosso povo é generoso, nosso povo é solidário e que nós podemos pensar o Amapá para todos. Orações, intercessões e agradecimentos. Uma missa regada de boas energias e junção de bons sentimentos. Que nenhuma família termine Que nenhuma família termine Com falta de amor Está vendo essa multidão aí? Pois é, essa iniciativa é o jogo da vida. Uma partida de futebol junto com uma missa dentro de um estádio. Exatamente isso. E toda renda será revertida para ajudar instituições como a Paimacapá e o Instituto contra o Câncer, Joel Magalhães. Romário, Tiririca, Popó e Paulo Vitor. Todos juntos em nome de uma boa causa. É uma honra, é um prazer poder participar de eventos como esse. Essas são duas instituições que são instituições sérias, instituições que realmente trabalham com o objetivo de ajudar as pessoas. O social é a minha vida. Eu sou de um trabalho social que deu certo. E aqui ajudando e incentivando as pessoas também a ajudar a fazer o social. Uma linda, estou muito feliz. A gente participa no país todo. E é sempre emocionante assim. Estou muito feliz. Celebridades reunidas por uma boa causa, fazer e disseminar o bem. A iniciativa do jogo da vida foi dos dois senadores do Amapá, Davial Columbre e Randolfe Rodrigues.